Home e Vale. Nesse vídeo nós vamos falar do resultado do quarto trimestre da Home e o operacional do quarto trimestre da Vale. Bem-vindo ao canal Topiações. Like no vídeo e também se inscreva no canal, tá? E para analisar o resultado do quarto trimestre 2022 da Home, nós temos que entender o que ela está apresentando em números, mas o que tem de apresentar logo mais, tá? Bom, então a empresa teve aqui um torneional já há um tempo, onde ela investiu muito na qualidade de seus produtos, que faz ela resistir mais aí a essa crise. Ela é uma empresa muito ligada ao setor industrial, tá? Então ela segue investindo ainda, mas deu uma redução aqui de 24,6%, mas é uma empresa que tem produtos aqui diferenciados e o mercado reconhece isso, tá? Bom, olhando aqui em termos dos resultados, o EBITDA ajustado aumentou 51% em relação ao trimestre anterior, enquanto em relação ao ano passado aumentou 46,5% e no ano aumenta 17,8%. Então, mesmo com as cotações caindo, ela teve um ano positivo em EBITDA ajustado e esse EBITDA aqui vai acabar respondendo, né, a sua carteira de pedidos muito aí que tem recente. Mas para ver o futuro, a gente tem que olhar muito o que está entrando de pedidos e a gente já vai olhar isso, tá? E quando observamos aqui o resultado líquido ajustado, a gente vê 33,8% de aumento em relação ao trimestre anterior e em relação ao ano passado 36,3%. Então ela vem conseguindo aumentar aqui realmente os resultados na receita, no EBITDA, no resultado líquido, né, vem aí indo bem. Quando a gente observa a carteira de pedidos, a gente percebe que teve uma redução aqui em relação ao quarto ter do ano passado e também em relação ao trimestre anterior nas máquinas HOME e nos fundidos usinados. Embora aqui na máquina Buck Hardweber teve um belo de um salto em relação ao ano passado e um salto aqui em relação ao trimestre anterior. E aí a gente tem que tentar entender, então, que pedidos estão entrando aqui para ter diminuído, né, em algumas linhas, essa carteira de pedidos, tá? Antes da gente ver o que está entrando na carteira de pedidos aqui da empresa, vamos entender o cenário da confiança do setor industrial. Mesmo aqui, ó, a gente vê uma recuperação com o fim aí do governo Dilma, né, o mercado ficou animado, ajudou. Isso com certeza ajudou a empresa que já vinha no torneio ralda realmente começar a vender muito bem aqui, né? Porém, aqui a pandemia, né, e tal, mas ficou indo bem até que chegou meados aí próximo das eleições e o mercado simplesmente começou a ficar muito pessimista, possivelmente aí com o novo governo que entrou também, né? Enfim, nós estamos aqui com o índice empresarial caindo bastante até janeiro e isso causa uma preocupação um pouco aqui de curto prazo, o pessoal começa a fazer menos pedidos, né? Então, e quando a gente observar a entrada de pedidos em relação ao ano passado, nós temos uma queda de 23% na máquina home, em relação ao termo anterior, 41%. Essas máquinas home vão representar muito o índice de confiança do Brasil aqui, da indústria, né? Então, o setor industrial com medo, ele diminui aqui os pedidos na máquina home, tá? Fundidos e nados também vai ser afetado por essa questão aqui na industrial brasileira, né? Porém, ela também tem, ela oscila mais, ela vai muito aí também nos períodos da eólica, tá? O setor de energia aí afeta muito os períodos aqui de fundos usinados e teve aqui uma diminuição também por conta do preço da energia, né? Várias coisas aqui acabam afetando, mas o setor industrial acho que o mais aqui difícil de escapar de uma recessão aqui, um medo no Brasil é a máquina home, tá? Bom, e aí nós temos a máquina Burkhead Weiber, que teve uma recuperação forte aqui em relação ao trimestre anterior, um salto monstruoso, em relação ao ano passado também um aumento de 23%, né? Aqui em relação ao trimestre anterior foi 114. Vai muito também do desempenho da Europa, que deu uma ajudadinha também, uma linha que oscila aqui bastante, tá? Mas a Europa deu uma ajudadinha aqui a melhorar o humor. A empresa, ela também vende aqui para o exterior, o que faz aí equilibrar um pouco quando o Brasil vai um pouco mal, né? Então a gente vê aqui ao longo de 2002 com o Brasil indo bem, houve um aumento aqui, né? Olha só, de 68 para 74 aqui no Brasil a sua receita. Mas a tendência, né? Se o Brasil continuar com esse índice aí de confiança ruim, é diminuir um pouco aqui e voltar a aumentar o resto. A gente já vê a Europa dando uma aumentadinha novamente, né? E a Europa, ó, tinha 24, era bastante importante em 2001. E a recessão toda aí deu uma diminuída ao longo de 2001. E tem agora essa recuperaçãozinha aí, né? Então a gente vê aqui a evolução da posição do caixa líquido, tranquilo, né? A gente vê os estoques, investimentos, dividendos, né? Tudo tranquilo aqui, EBITDA aumentando aqui e diminuindo um pouquinho aqui. Então um leve aumento na dívida, mas sob controle. Em termos de cotação, a Homem é uma empresa que eu falei bastante depois dessa queda toda, né? Já começava a falar dela nessa linha amarela aqui. Depois ela caiu, ficou mais belezinha ainda. E agora ela dá uma disparada, né? Se você pegar no último ano, ela já subiu 40,7%. Se você pegar os FUNS aqui, que ela bateu várias vezes, já subiu 94%. Mas assim, tá barata ainda, né? Porque ela vinha de uma queda exagerada. O mercado precificou o caos de fim do mundo, que na verdade não chegou a acontecer. Ela vem se recuperando. Mas lembre-se que ela é uma empresa que oscila um pouco aí, né? Em termos de preço justo pelo valor intrínsego de Ground, nós temos ainda um desconto de 41,7% na Homem, tá? A gente vê o preço teto aqui, né? Pelo método Basin, de 20,37%. Que daria o yield aí de 6,4% aproximadamente, no preço que ela tá hoje aí de 19,20%, mais ou menos. Uma margem ainda de 6%. Então, ainda tem uma margenzinha aí pra ganhar mais de 6% de dividendos. Lembrando que ela é uma empresa que, depois do turnaround, ela tende a entregar bons dividendos, mas sempre oscilando. Porém, com a perspectiva aqui de ter uns dividendos aí mais porradas à frente. O PVP da empresa mostra o que aconteceu com ela no momento de turnaround. Justamente no momento que o Brasil estava mal, a indústria também, ela estava se consolidando no turnaround, juntou aí a fome com a vontade de comer. A ação foi subindo bastante, o PVP chegou a 1,35%. Começou a cair porque a empresa foi bater nela exageradamente. Agora vai 1,44%, que ainda tá a um preço interessante. E a Vale divulgou as vendas e a produção do quarto mês de 2022. Eu já antecipo que ela teve uma produção abaixo do guidance, tá? E também abaixo do esperado pelo mercado. E cerca, pelo que eu andei olhando ali no mercado, cerca de 3%, talvez 4% aí, abaixo do que eles estavam prevendo. Porém, vale destacar que já no fim do ano, ela já tinha dado um spoiler no Validei que a produção poderia vir um pouco abaixo. Então, ela focou ali no Validei, na qualidade, ela reforçou esse foco da empresa. Então, é importante ficar atento a isso. Ela vai focar na qualidade da produção, qualidade do minério de ferro, segurança, tudo isso que ela vem já fazendo, né? E também, na transição energética, muito de olho nos metais, tá? Cobre e níquel. Então, essa aqui é a estratégia da empresa principal. Mas, lógico, ela quer sempre aí aumentar esse volume pra chegar aí no seu guidance futuro. Mas, infelizmente, neste ano aqui, ficou um pouquinho abaixo do guidance. No próprio Validei, já caiu as ações naquele dia lá. Então, já deu uma apanhadinha de leve ali. E quando observamos o resultado do minério de ferro, nós tivemos uma queda, então, em todos os sistemas. E todos eles aqui foram impactados por chuva nesse trimestre. Então, a chuva aí foi a principal vilã. Mas, nós também tivemos outros problemas, como, por exemplo, até atraso do licenciamento aqui no sistema norte. Mas, a produção, então, ficou quase 10% abaixo do trimestre anterior. Em relação ao ano passado, ficou 1% abaixo. Então, a produção diminuiu, o que pode acabar impactando principalmente o próximo trimestre, né? Já em vendas, que vai impactar diretamente esse trimestre, nós tivemos um aumento de 18,5%. Era até esperado realmente fosse acontecer um aumento aí nas vendas e realmente aconteceu, tá? Então, aqui o minério de ferro deu essa redução realmente, mas a tendência é voltar aí a caminhar normalmente. Em Pelotas, a empresa teve aqui uma estabilidade na produção em relação ao trimestre anterior. Em relação ao ano passado, uma queda de 8,9%. As vendas deram um acréscimo aqui de 3,1% em relação ao trimestre anterior e também caíram 15% em relação ao do ano passado. Ela destaca aqui que houve uma busca pelo FII de maior de qualidade e acabou aproveitando maiores prêmios no mercado. Então, ela acaba aí, talvez, compensando nas margens. Foi, acredito que tranquilo aqui em relação a Pelotas, o níquel, né? Que aí sim é um ponto muito de atenção da empresa, assim como o cobre. E no níquel, seguem as obras aí necessárias, né? Alguns atrasos acabam atrapalhando um pouco a produção da empresa. Tivemos reforma aí do forno que atrasou. Também o ramp-up da VBME que deu um belo de um atraso aí. E, enfim, ela fecha aqui 8,5% de queda em relação ao trimestre anterior e 1,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Porém, no ano, fecha 6,4% positivo, ajudado pela estabilização da manutenção que estava no Sudbury, aqui no Canadá. As operações do Canadá deram uma bela de uma melhorada aqui no ano, né? Então, ela acaba fechando bem aqui. As vendas foram estáveis aqui no ano, mas deu uma bela de uma aumentada aqui em relação ao trimestre anterior. Esse aqui é o níquel, tchau, cobre. E no cobre tivemos a produção reduzindo 10,8% aqui em relação ao trimestre anterior. Em relação ao trimestre do ano passado, uma queda de 14,5%. Foi basicamente por conta do Brasil, tá? As manutenções aqui do Brasil foram mais prolongadas do que necessário. Do que necessário, não. Do que previsto, né? Então, tanto a Sosseu quanto a Salobo deram uma dorzinha de cabeça aqui, mas tem de recuperar. Esses ruídos aí, fica tranquilo que no longo prazo aí recupera, né? Enquanto o Canadá é a prova que a empresa sabe o que ela está fazendo. As operações aqui deram uma bela de uma melhorada, né? Então, a produção de cobre aqui no Canadá acaba aumentando 16,1% no ano, enquanto no Brasil cai 20,5%. Então, as vendas ficaram aí um leve aumento em relação ao trimestre anterior de 1,5%, um leve declínio em relação ao ano passado. E no ano, fecha com 14,3% de queda também, por conta que a produção acabou caindo. E aí, a Vale no último ano foi cheia de zigue-zague, sempre acompanhando o minério de ferro de perto. Se a gente pegar um zoom mais para trás, ainda foi mais acompanhando, né? Olha só. De repente, ela começou a descolar um pouquinho do minério de ferro, o mercado viu que ela estava absolutamente barata, e aí o minério de ferro começa a subir, ela dispara junto, né? Então, ou seja, tem um risco aqui do minério de ferro em termos de cotação, porque a empresa continua aí com fundamentos fantásticos. Então, o que acontece é que quem compra nos fundos, e não estou recomendando compra, a pessoa mantém a ação, conseguem ótimos dividendos, né? De qualquer forma, a gente vê o minério de ferro subindo, a ação disparando para caramba, o preço justo, segundo o mercado, é R$99,00 essa linha aqui, ó. Então, ela teria que subir quase 5% para chegar no preço justo, ou seja, nem está tão longe assim, é menos de 5%. Eu até ponho a minha linha aqui roxa, onde eu gosto de vender caos nela, eu não tenho tantas valias assim, na verdade, né? Mas é um preço interessante aqui, próximo, coincidentemente, do preço justo do pessoal. E aí a gente vê, então, em termos de valor intrínseco de Graham, ainda teria uma margem maior, né? De R$137,39 aqui, o preço justo por Graham, dando uma margem de 45%, tá? Deixa o like nesse vídeo, e comente se você tem a Vale, principalmente a Home, que eu gostaria de saber quantas pessoas aí tem a Home, tá? Um abraço, até o próximo, valeu! Um abraço, até o próximo, valeu!